Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Se eu mudei o vulgo malvado, é ético, 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 é Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte, na glock adaptada com pentão de robocope Na glock adaptada com pentão de robocope Eu vou te machucar, eu vou te maltratar, eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Cada um porta um fuzil Cada um porta um fuzil Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo lindar Ela quer um lance escondido, romance proibindo a novinha, tá louca Se desculpe que eu sou bandida, mas joga com fuda querendo me dar Pa-pa-pa-pa, rica, lica, queda pros amigos da boca Clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-clique-cl Queres dinheiro? Lo siento, no tengo, she takes my dinero Potatoes, small potatoes, small potatoes, small potatoes Small potatoes, small potatoes, small potatoes Small potatoes on the moon Small potatoes in the sea Small potatoes, take your back R da Tijuca e cabelão, tá balançando as bravas Quando temo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua ala Vai rolar uma fugidinha, escorde se tu quer fudendo beco na casinha Rouse, lean back, lean back, shake it, lean back, lean back Rouse, lean back, lean back, shake it, lean back, lean back Rouse Hey, I'm getting ripped tonight, or I'll be that pussy, yeah Hey, I'm goin' in tonight He lovein' a platform Movin' my ass in these platforms E pin desse cachorro, vila lata E pin desse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixão aqui de quatro Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixão aqui de quatro Hey, ding estava no chão E intriga e cantando blanca Mano esse cachorro, vila walk Mano que ela foi me ganhando Mano que ela passou Eu sou 리� that pussy, yeah Mano que ela foi se type emаче, yet What up? Mano que ela foi Blaw It Oh yeah, mas não Chug Killa Cabal Samo Fast Baw Snor Essa fiqueąda vai no alto e joga o guru Da tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique bebê tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Para de pagar de superada Sei que você gosta de mim ainda Pra tá aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha e senta Tava só sentada e uma rajada Vem, essa saudade você vai Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança Vai no avião, joga na zereca, então sei que tu é uma lança Eu tava no baile funk quando o sede me olhou Tá cheio de maldade, você se ele me lascou Venho me excitando, que desculpa o meu mechoco Aí eu gemi pra ele assim Ai, 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 ai Calma Larissa Quebrada gostada por cima Depois tu concentra e contrai Vai concentrada, concentrada, concentrada Concentrada, concentrada, concentrada Oi, vai no pique do batata Concentrada, 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 concentrada É no pique, mulher, ó Oi, vai no pique do batata Concentrada, 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 concentrada É no pique, mulher Tá brotando no plantão pra tirar foto com o Revolve Ai, caraca, piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Oh, oh, oh Porque não é maceta forte É uma Pronta pra pousar Chacoalhadão, chacoalhadão Chacoalhadão, chacoalhadão Chacoalhadão Chacoalhadão, chacoalhadão Chacoalhadão, chacoalhadão 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 Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, 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 sentando Sentando, sentando Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Se teu cabelo não bate na bunda, minha mão bate Se teu cabelo não bate na bunda, minha mão bate Se teu cabelo não bate na bunda, minha mão bate Bate, 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 bate Você me deixou triste, triste com tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz de me deixar amar? Você me deixou Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja assim Pode chorar, se humilhar, que agora o problema é teu E aí? Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É mais uma, pôr pra sair Pode chorar, se humilhar, vou querer me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando você vai Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu voo que ela chama Te conheço, me ganha Você não nasceu pra namorar Oi, atenção, atenção, atenção Passageiros, atenção Oi, atenção, passageiros Atenção, senhores passageiros Oi, tubulece Todo mundo solteiro, vai Oi, tubulece Todo mundo solteiro Oi, tubulece Todo mundo solteiro, vai Oi, tubulece Todo mundo solteiro Oi, tubulece Todo mundo solteiro Ele vai botando, botando Vai tudinho Ele vai botando, botando Vai tudinho Eu vou botando, botando Tudo no escuro Que eu vou botando, botando Bom dia A pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra A pedido da firma Sarra, sarra, farra Na glocada pitada com pontão de homocopo Na glocada pitada com pontão de homocopo Eu piquei Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tacu Rabetão com força Com força Com tudo Tacu 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 Quando tem muita novinha Descendo no chão Rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fudendo Vem com a casinha E a tropa do Lazeja Convocou das amigas Bate a tcheca Quer descer no chão Só levo pra casa Linda que descer primeiro Eu te dou condição Pra ver teu ronão no chão Pra ver teu ronão no chão Pra ver teu ronão Eu tenho um corte Entre os dedos baseado E um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego Esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar Ponte Deixa que eu pego 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 Para de pagar Superada Sei que você gosta de mim ainda Brota aqui pra tu Dá uma sentada Vem Sem desculpinha E senta Trava só sentada É uma rajada Vem Essa saudade você mata Fumando, vendendo, lucrando Bafurando, gols Amigo da boca Pucando as água de bandido O plantão foi sofrido Então vamo bleedar Ela quer um lance Escondido, romance Proibida Mavinha tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga pro puta Querendo me dar Aica, lica Queda pois Amiguinho da boca Aica, lica Queda pois Amiguinho da boca Alô, alô A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glock adaptada Com pentão de robocop Na glock adaptada Com pentão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Ca glock camuflada Com pentão de robocop Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Tacando o pau nas malditas Alô, alô A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glock adaptada Com pentão de robocop Na glock adaptada Com pentão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Ca glock camuflada Com pentão de robocop Não parei de sofrer Só porque me vi o beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Que eu tô sofrendo Foi assim Pumar de uma hora Um bota, tiro, um tiro e bota Joguei dentro da gostosa Foi assim Pumar de uma hora Um bota, tiro, um tiro e bota Joguei dentro da gostosa Foi assim Pumar de uma hora Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer erra todo dia Bom dia Bom dia Em homem você cena Em homem não se confia Que é isso que tu gosta Passos bota, brota, não bate, mostra na rota Gonzaga, deu fuga com valor a cabulança Gonzaga, deu fuga com valor a cabulança Joga assim que eu sei Que é isso que tu gosta Joga assim que eu sei Que é isso que tu gosta Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Vamos, se agora eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida, esteja ciente Quem é louca pode fazer o jazamei Na porra do cabaré Meu que sou Toma, 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 toma Toma essa botada Catucada, violenta Detereza Essa porquenta Catucada, violenta Nós não é papai anjo Mas nós curto de 18 Ali a gente treina Aí ele faz tudo Do meu gostão Baixa quando eu vou pro cima, porra Soca quando eu vou pro baixo Aí Tua botada, tua botada Tua botada, tua botada Catucada, catucada É uma botada Violenta, violenta, violenta E no seu relacionamento Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Cê faz com o doce Faz amor comigo Só hoje Só hoje